Ok, ok. Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vlog. É tão awkward. Não faz mal tu por combater as doces vergonhas. Bom, hoje nós estamos no... Na arena. Na arena. E vamos a Justin Weaver. Oh meu Deus. Espero que vocês gostem deste vídeo, não se esqueçam de subscreverem-nos lá na descrição que tomam todas as nossas redes sociais. Então vá, até já. Pessoal, nós estamos aqui desde as 9h40. Nós chegámos mais ou menos às 9h40 porque tivemos transportes, então demorámos tipo um bocado. E neste momento são tipo quase duas. Não, são 1h05. É 1h05 e a fila está enorme. Nós viemos numa hora bueda boa. Nós vamos ficar em... Tipo, não no melhor lugar, mas vamos ficar bué bem porque isto é fila de balcão 1 e 2. Nós vamos para um... Vejam só fila que está atrás de nós. Não sei se vocês viram alguma coisa, mas não. Nós já fizemos amigas. O que dava é da jeito aqui. Mas já almoçámos também. No Mac. Não no Mac. Nós fomos comprar e trouxemos para aqui. Esta foi a nossa vez de ficar a guardar as malas. Tipo... O que é isso aí? Sim. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? Olá! O que é isso? Olá. O que é isso? 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 O que você acha? Não confia que você acha que não está tão cansado Mas você não vê que eu não sei A CIDADE NOX 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 Welcome to the Purpose Tour! Welcome to the Purpose Tour! Welcome to the Purpose Tour! It's overwhelming! It's overwhelming! That's not a renciller! I'm sorry! That's not a renciller! I don't know what it feels like to fall right now and I don't remember anything that it's so bad but it was not so bad It wasn't until I would be able to think I would be able to find the street A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí